Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Sim, até sete vezes, Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. O Evangelho de hoje nos ensina que o perdão que nós devemos dar aos nossos irmãos, precisa ser semelhante ao perdão que nós recebemos de Deus. Ou seja, devemos perdoar sempre, pois Deus não coloca limites no seu amor. Deus não coloca limites no seu perdão. O perdão de Deus é um perdão ilimitado. E a pergunta que Pedro faz a Jesus, refere-se justamente a essa dificuldade que todos nós temos em perdoar alguém. Todos nós, frequentemente, vivemos situações, seja ali na nossa convivência familiar, na convivência com os amigos, seja no nosso trabalho, nós vamos viver situações onde nós vamos causar machucados em alguém, vamos ser feridos e aí vamos precisar também exercitar a lógica do perdão. E ter essa atitude de perdoar não é uma atitude muito fácil. Perdoar é difícil. É por isso que a pergunta de Pedro parece ser uma pergunta razoável. Tem que perdoar sempre? E Jesus vai dizer que o seu perdão é ilimitado, porque ele não mediu esforços para alcançar para nós o perdão e a misericórdia. Diante de tanta generosidade de Deus para conosco, nós não temos como resistir também em perdoar os nossos irmãos, seja quantas vezes forem. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, do exemplo de Jesus Cristo. Somente com um olhar fixo em Jesus é que nós podemos renunciar a todo rancor, a toda amargura, a tudo aquilo que nos impede de perdoarmos o nosso irmão e de vivermos assim um coração sadio, limpo, de toda e qualquer inimizidade. Quando a tentação de não perdoar vier, nós precisamos lembrar das palavras do Senhor misericordioso, aquele servo que perdoou a dívida do outro, do empregado que não hesitou em perdoar a dívida daquela pessoa, mas teve compaixão. Por isso que nós precisamos sempre olhar para o ensinamento de Jesus. Jesus que do alto da sua cruz nos deu o seu perdão, ainda que ferido, ainda que machucado, ainda que maltratado pelos nossos pecados. Se perdoamos, Deus nos perdoará. Se nós não perdoamos, nós também não seremos perdoados por Deus. E é com esse exemplo que o Senhor quer que nós compreendamos que o perdão aos outros não vem só de nós, mas vem de Deus. É Deus que nos ensina o perdão ilimitado. Tal como Deus nunca se cansa de nos perdoar, nós também devemos nos esforçar para perdoar sempre àqueles que nos ferem. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.